e fala galera hoje eu vou ensinar como baixar hoje eu vou jogar aqui um jogo que eu vou deixar na descrição do vídeo tá bom hoje eu vou deixar esse jogo na descrição do vídeo é o jogo roda livre brasil que aí eu vou tá deixando ainda desse lição tá bom galera aí daí eu vou tá deixando na descrição do vídeo vai travar um pouco aqui tá galera mas vai funcionar E aí E aí E aí e aí E aí E aí E aí, galera. E aí, galera. Peguei aí. Vai ter que esperar um pouco. Vai, carrega. Ah, galera. O meu vai travar um pouco. Tá bom? O meu vai ter muito travadinho. Mas aí, eu vou deixar o link na descrição. Se você quer, às vezes... Valeu, galera. Vai ter aninhos. Tá bom, galera? Tá bom, vamos. A gente acaba rápido. Vai, par e acaba. Aqui é, galera. E vocês podem ver, nem vai. Olha lá. Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha lá. Roda no Brasil. Olha só. Lembrando que esse jogo você baixa pelo canal do Foguinho. Tá bom? Olha lá, galera. Aí vai estar aí na descrição do vídeo. E se você gostou, deixa o seu like, eu vou deixar o jogo aí na descrição. Tá, galera? Vou deixar o jogo aí na descrição. E se gostou, deixa o seu like e se inscreve. E se você gostou, deixa o seu like e se inscreve.